Fala galera, beleza? Olha só, eu já treinei todo tipo de profissional que você possa imaginar. Médico ao treino, fisioterapeuta, nutricionista, personal trainer, educador físico, terapeuta, advogados, engenheiros, arquitetos, personal organizer, coach. Cara, o que você imaginar nesses últimos anos eu venho treinando? E uma coisa muito comum que acontece entre esses profissionais é o que? O medo e a comparação com os concorrentes. Eles estão sempre preocupados com o que o meu concorrente está cobrando. E aí com esse medo, esse receio, a tendência natural é equiparar o preço com o do concorrente. Ou até melhor, eu vou cobrar um pouquinho menos que o meu concorrente, porque assim a minha agenda vai lotar. Se você entra nessa briga, essa briga de foice, daqui a pouco está saindo sangue. Por quê? Se você diminui um pouco o teu preço, tua concorrente diminui um pouco o preço, daqui a pouco você diminui também. Daqui a pouco você está pagando para trabalhar ou você, cara, a conta não bate. A sua hora fica muito barata. Então, qual que é a solução para isso? A solução para isso se chama posicionamento. Imagina uma coisa, eu tenho falsite plantar, um problema no meu pé. E quem trata falsite plantar são fisioterapeutas. Aqui na nossa cidade, em Fernandópolis, nós temos grandes, competentes e renomados fisioterapeutas. Quando eu tenho que escolher um fisioterapeuta para tratar da minha falsite plantar, eu falo, cara, quem que eu vou escolher? O mais famoso? O mais renomado? E às vezes, cara, eu não consigo diferenciá-los no mercado. E aí, qual que eu escolho? Eu escolho aquele que vai fazer o melhor pacote. Aquele que faz o melhor preço para mim. Porque isso vai me gerar uma economia. Então, como que você sai disso aí e pode cobrar o quanto você quiser? Como que você consegue atrair mais clientes e aumentar as suas vendas? Especifique-se, faça um micronicho dentro do seu nicho. Ou seja, se eu souber que tem um fisioterapeuta especialista em tratar sobre falsite plantar, e ele resolve esse problema, cara, num prazo extraordinário, porque ele se aprimorou tanto nessas técnicas que ele utiliza choque, ele utiliza acupuntura. Cara, ele tem um método completamente diferenciado. Quando eu olhar para o mercado e ver que tem muitos bons fisioterapeutas, mas que tem um que é especialista em tratar sobre falsite plantar, eu vou, sem dúvida nenhuma, escolher esse profissional, porque agora sim eu pude diferenciá-lo dentre tantos outros fisioterapeutas. Quando você fala isso para um profissional, cara, você tem que especificar dentro da sua área. Ele pensa assim, cara, mas aí eu vou perder mercado. Eu sou bom em muitas coisas, eu atendo muitas demandas. Se eu me especificar apenas em uma, eu vou parar de atender um montão de gente. E é completamente o oposto que acontece. Você acaba atraindo mais clientes, porque os caras sabem que você é o especialista naquela área, e sendo um especialista numa área só, você pode cobrar o quanto você quiser. Eu sou master em programação neurolinguística, a PNL, ela atua em diversas áreas, mas eu me posicionei como o cara que ajuda as pessoas a vencerem o medo de falar em público. Então, entenda, dentro do mercado educação, nós temos o segmento desenvolvimento pessoal, dentro do desenvolvimento pessoal nós temos a comunicação, dentro da comunicação nós temos a oratória, o falar em público, e dentro disso ainda tem o medo de falar em público. Cara, então assim, eu não conheço outro cara da cidade ou da região que se especificou em ajudar as pessoas a vencerem o medo de falar em público, e é por isso que eu estou nadando de braçada, eu não tenho concorrentes. Eu acabei de ver uma publicação de um fotógrafo daqui da nossa cidade que se especializou em fazer fotos de parto. Cara, eu não conheço nenhum outro fotógrafo que se posicionou nesse segmento. Você é fotógrafo? Você é bom para tirar fotos? Você sabe tirar fotos de casamento, de festa de 15 anos, de paisagem, de casais? Sim, mas eu vou me posicionar como o único cara especialista em fazer um álbum maravilhoso do nascimento do seu filho. E quando eu sei que esse cara é especialista, eu vou contratar ele. Então a grande dica é, posicione-se dentro do seu segmento como o maior especialista de uma coisa pequena. Sim, pequena. Eu não parei de dar treinamento de vendas. Eu não parei de dar treinamento de inteligência emocional. Eu não parei de fazer as minhas outras coisas. Mas a referência é, o Tadeu é o cara que ajuda as pessoas que tem medo, que tem insegurança, que tem fobia, que tem receio de falar em público, e ele ajuda essas pessoas a superarem esses bloqueios. Essa é a dica para você. Se você tiver alguma dúvida, manda aí, eu vou ter o prazer imenso de te responder. Um grande abraço e até mais. Bom feriado. Tchau, tchau.